Solicito o Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 50, versículo 15. Diz o Senhor, invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Ricardo Guinan está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a ata permanece transcrita e será assinada pela mesa dos demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara Municipal referente ao mês de junho de 2020 encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Com a palavra do Sr. Odair da Chácara, eu acho que o Odair não está me ouvindo, né? O Sr. Odair está me ouvindo? Consegue me ouvir, Sr. Odair? O Sr. Odair está me ouvindo? O Sr. Odair está tendo um problema técnico, só alguns minutos e nós já vamos resolver. O Sr. Odair está me ouvindo? 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 Não, então, o C, eu estou ouvindo o C, na aplicação mais ou menos, o som da C, não tem nada. Senhor Dair, o senhor consegue me ouvir agora? Se o senhor conseguir me ouvir, levanta as mãos, por favor. Senhor Dair, o senhor consegue me ouvir? Senhor Dair, o senhor consegue me ouvir? Senhor Dair, o senhor tem que soltar, o senhor tem que liberar o som lá. Eu vou ter que dar... Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhor Dair, o senhor tem que liberar o som lá. Senhoras e senhores vereadores, eu peço a compreensão de vocês. Cinco minutos até que o senhor Odair retorne. Legenda Adriana Zanotto 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 Artigo 2º Legenda Adriana Zanotto 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 Justificativa Excelentíssimos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto